Estava aqui a pensar que se lhe perguntasse, antes de ser mãe, se imaginava estar aqui? Ah, não. Nunca. Nunca pensaria? Nunca, nunca. O que é que seria a sua vida? Minha vida é trabalhar e estar em casa, a fazer a minha vida. Com muitos filhos, com muito trabalho. Cuidar dos filhos. E de repente é isto? De uma reviravolta. Como é? Uma reviravolta vai lá muito. Grande, grande. Nunca mais nada. Nada. Da maneira que o Ronaldo jogava a bola e já sabia que ia haver alguma coisa ali. Que percebo que é a bola, percebo futebol. E a maneira que o Ronaldo jogava e sentia que havia alguma coisa ali, estranho. Nunca lhe cortei as asas. Deixei-lhe a voar. E eu disse, filha, é isto que tu queres voar. E fui para o meu clube. Para o seu clube? Para o Sporting? Para o meu clube, para o Sporting. Claro, para o meu também. E pronto, olha, o Ronaldo está um destaque, trabalha muito. E merece o trabalho dele. Como é que um miúdo com 11 anos tem essa força de vontade toda, não é? Ele sempre teve vontade. Sim, sim. E muitas vezes em casa eu chorava e ele dizia, mas não achares que vou-te dar tudo o que tu precisas. Enfim, ele deixou a dizer, quando é que começar a ganhar dinheiro, dinheiro, mãe, eu vou-te tirar do trabalho e te comprar uma casa. Enfim, é isso que ele fez. O ter tirado a carta e ter o carro também lhe deu independência. Dei bastante. Já não me controlem. Aqui vou eu. Foi espetacular. Afastem-se que aqui vou eu no meu carro. É verdade, é verdade. O Ronaldo teve uma verdade de me ver pegar no cobre e ele deixou a ir a uma aula comigo. De verdade para ver se eu conseguia. E o que é que ele disse? Como é que foi? Tenho orgulho da mãe. Boa. Não são só os filhos que gostam de ouvir? Tenho orgulho da mãe e fiquei contente. A mamãe afastou-lhe por um filho. Sim. E tive no meu lugar a fazer isso. Fiz o meu papel. Quando o Ronaldo foi eu ia sempre. Ia. Sempre a acompanhar. E também para ele deve ter sido muito bom ter a mãe dele perto. Pois. Ele foi uma pessoa que pedi sempre para eu acompanhá-lo. Sim. Foi mais complicado. Foi a minha chance que eu não sabia falar inglês. Como é que foi? Foi complicado. Foi. Cheirei muito. Mas valou a pena. E depois foi aprendendo as línguas e isso? Não. Nunca aprendi inglês. Não, não. Fazer tudo. Nunca tive empregada. Eu há que fazer o trabalho. A sério? Para passar o tempo. Foi. Mas isso é incrível. Passava a ferro. Fazer toda a minha vida. Normal. E depois, por exemplo, falar com os outros filhos e não sei o quê, porque conseguia? Era que era para o telefone ou para o vídeo? Ou para o telefone. Todos os dias falava. Todos os dias. É isso. Acha que, por exemplo, se agora, se o Cristianinho tivesse uma oportunidade de ir jogar para outro país, acha que o Cristiano, o pai, ia fazer isso? É. Isso já não sei responder. Eu acho que era justamente. Mas eu acho que o Ronaldo deixava. Ele tem a mesma temperatura que eu. Ok. Eu acho que o Ronaldo deixava. Tem aí o seu exemplo. Ele ia refletir. Aquele que eu fiz a ele, ele lhe fazia o filho. Não lhe ia cortar as asas também. Não, não, não. Não há homem para isso. Aliás, o Cristiano, quando o Cristianinho desceu, ele pediu muito à dona do Loures para o educar como o tinha educado a ele. Ele quando disse, mãe, e você pai, e quer que a mãe cuide dele, dê-lhe um ensino a ele como da mamãe. Para mim foi um orgulho. Na altura que o Ronaldo foi para Manchester, eu ia à Madeira, todos os meses eu ia à Madeira. E uma vez eu fui ao café e estava lá quatro homens numa mesa a falar mal do Ronaldo. A dizer, o Ronaldo ganha tanto por mês, tanto por hora, para dar à cabra da mãe e às cabras das irmãs. E eu calame. Acabei de tomar o pequeno almoço e bati-me nas costas do senhor e disse, olha, você conhece o Ronaldo de alguma parte? Ah, não me diga que é uma fã dele. Ele não me conheceu. E o senhor da pastelaria, vi que estava irritado, veio e disse ao senhor, sabe quem é esta senhora? Ah, é uma fã do Ronaldo. Não, isto é a mãe do Ronaldo. O homem disse, ah, se abrir um buraco aqui que... E disse, é mais uma razão para você não julgar a família. Você não conhece, não tem que julgar a família. O Ronaldo é criticado. Se ajudar a mãe, ele vai ajudar, é você. E o homem calou-se e fiquei revoltado nesse dia. E se o homem falasse muito ainda lhe dava-lhe uma pancada. Nesse dia fiquei cega. Tchau, tchau. Tchau.